Olha esse mencão! Olha! Que fofo bonita! Olha 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 que fofo bonita! Sintásticas! Como as crianças tão grandes! Olha que fofo bonita! Ai nossa! Tá tão legal! Não! Ei mamãe! Eu quero tirar uma foto! Tira minha foto! Olha que carruagem linda! Olha que fofo bonita! Olha que fofo bonita! Não! 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 Olha que fofo bonita! Olha amor! Olha como a festa ta cheia! Eu to amando! Adorei esse salão de festas! Pois é! Tem muita gente! Olha que legal! E as crianças também estão muito felizes! Ai, que bom. Eu fico feliz que elas estejam felizes no aniversário dela. Olha, mamãe, o tanto de brinquedo que a gente já ganhou. É muita coisa, nossa. Eu gostei muito. Ai, parabéns, meus queridos irmãozinhos. Mas tá faltando uma pessoa muito importante. É, o que é essa? Tá faltando a minha amiga, a Tinky. Ela falou que ia vir, mas ainda não chegou. Calma, filha. Ela não deve estar vindo. É, tem razão. Ei, a escola tá chegando ali, olha. É, só pode ser ela. Com certeza. Oi, gente. Oi, crianças. Oi, seu guarda. Oi, meu Deus. Ai, Nicole. Tudo bem. Tudo bem, querida. Você tava demorando. Pois é, amiga. Onde você tava? Ai, eu tava me arrumando, né? E também eu fui comprar esses brinquedos. Ai, espero que vocês gostem. Viu, Chelsea? Viu, Heitor? Não. Ué, mas cadê o meu presente? Já tem muito? Não. Ai, é que você se engana, Chelsea. Olha só. Ai, Skipper. Não é fera no skate? Vocês tão fazendo três anos. Já tá na hora de você começar a treinar. Que isso? O quê? Nossa, meu Deus. Meu Deus, Tinky. Você é doida. Ai, meu Deus do céu. O quê? Skate? Eu não gosto de skate. Eu gosto de boneca. Não, não. Mas você tem que treinar. Você tem que treinar pra você ficar bem boa igual a sua irmã. Ai, meu Deus, Tinky. Você endoidou? Toma, Heitorzinho. Toma. A sua bola, então. Adorei minha bola. Olha, papai. Parabéns, filhinho. Nossa, sua bola é muito legal. Qualquer dia a gente pode brincar, né? É verdade. Ai, mesmo. Pra ele, você acertou. Ele adora bola. É, e principalmente verde. Agora a Chelsea. Não sei não. Olha a carinha dela. Não contei. Fiquei muito pequena. Tia Chelsea, vamos fazer um negócio. Olha só. Você tenta, tá? Sabe aquele negócio assim de fazer como se estivesse mergulhando? Aquele negócio que a gente vai na praia. Como é que chama aquilo, Skip? É, é, é. É plancha, plancha. É prancha. É prancha. Ah, é prancha, prancha, prancha. Quando você foi me perguntar do que que eles gostavam, eu te disse que ela gostava de boneca e o Heitor gostava de bola. Ah, Skip, mas eu quis ir no... E opa? Pronto. Ah, olha aí um tanto de brinquedo ali de boneca, dinossauro. O que que é isso? Ah, não. Toda mesma coisa. Tem que dar uma coisa diferente pra criança. Pronto, acabou. Se quiser, bem. Se não quiser, você fala que eu levo de volta. Não tá bom, menina? Você tá muito mimada. Ah, me aguantei, mamãe. Meu amorzinho, não fica triste, porque a Tinker pode ter razão. A Skipper, quando começou, ela tinha 7 anos. Você pode treinar agora, do jeito que ela te falou, e depois, se tiver maiorzinha, você treina com o Heitor. O que que você acha? Olha o tanto de boneca que você já ganhou de brinquedinho legal, que todo mundo trouxe, não é? É, tem razão, mamãe. Então tá. Então vai lá e dá um abração na Tinker, tá bom? Tudo bem. Um abraço pra você, Tinker. Muito obrigada por você ter me dado esse skate. Eu gostei muito. Ah, que bom que você mudou de ideia. Você vai ver que você não vai se arrepender. Vai ser muito legal, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Então agora dá licença que eu quero me divertir, eu quero comer e beber. Ai, doeu. Tinker do céu. Olha o que que você fez. É, o que que foi? Eu só joguei ela no chão. Ela tá grande, 3 anos. Eu quero ir lá comer. Dá licença, Tinker. Ai, você tá muito chato com isso. Oi, amiga. Tá gostando da festa? Ai, tô adorando. Você vai tirar umas fotos com essa câmera aí? Sim. Ai, eu também tenho uma dessa em estaques. Ela é ótima, né? É, pois é. Ai, eu aproveitei que eu ganhei uma nova e vim tirar umas fotos bem legais aqui na sua festa. Pra dar recordação nesse momento muito lindo. Que bacana. Você viu? Que buffet mais lindo. Olha quanta coisa gostosa. Pois é. Nossa, esse salão de festa tá super decorado. Gostei muito. Ai, obrigada, querida. Ficou muito legal a sua festa. As suas crianças devem estar adorando, né? Ai, estão brincando demais. Olha ali a carruagem de tirar foto. Olha lá. A Chelsea tá lá. Ai, que lindo. Nossa, menina. Mas as suas crianças tão crescendo rápido, hein? Sim. Nem parece que foi esses dias mesmo, né? Que eles nasceram. Pois é. Eu lembro direitinho no dia que eu fui na sua casa e eles eram recém-nascidos. Ai, ai. Ai, que saudade. Não, como cresce. Esse dia mesmo era assim, olha. Esse bebezinho. Ai, ai. Ai, tia. Agora eu vou colorir o desenho que eu fiz. Pois é. Você viu que legal? Esse cantinho é de leitura e de desenho. Eu achei muito legal essa festa. Ai, também, tia. Ei, meninas. Vocês também não querem vir colorir e desenhar? Ouvir histórias também. Esse aqui é o cantinho específico para isso, viu? Ah, não. Muito obrigada. Eu e a Tamira, a gente tá brincando de bambolê. Ai, você tá muito legal. É muito legal. Eu também quero colorir. Eu também quero colorir. Vamos lá brincar de bambolê. Vamos. Ai, nossa. Ai, Skippy. Eu já tomei meu suco. Agora eu tô comendo um biscoito aqui. Mas isso aqui. Eu quero mais coisa. Agora deixa eu te falar uma coisa, amiga. O quê? Não tem nenhum gatinho aqui nessa festa. Minha filha, você é louca? Mãe. Mãe. Tem aquele ali que é conversando com o seu pai. Eu achei ele muito, assim, estiloso. Olha lá a roupa dele. E ele ainda tá com uma câmera na mão. Ai, será que ele quer tirar uma foto minha? Porque eu, né? Com esse estilo aqui maravilhoso. Aposto que ele veio querer tirar minha foto. Ai, meu Deus, Skippy. Você tem uma autoestima lá em cima, né? Ai, Skippy. Eu sou linda. Mas aqui, por que não tem mais gatinho? Explica, Skippy. Ah, porque os meninos por lá da escola são muito chatos. Então, as meninas também nem gostam de mim porque vocês sempre são aquelas bem metidas. Então, eu quis chamar só você, a minha grande amiga. Hum, tá. Tudo bem, né? Peça de criança. Não dá mais. Não dá mais. Ai, que lindos. Vamos tirar fotos. Vai, cadê o Michael, fotógrafo? Cadê, amor? Cadê o Michael? Ó, não sei. Ele tava aqui agora mesmo. Eu até tava conversando com ele. Ué. Ai, o Chelsea. Isso, filha. Fica assim, bem linda, tá? Sempre sorri, né, mamãe? É. Ah, ai, o Michael, aí. Cheguei, gente. Cheguei. Oi, Michael, tudo bem? Ah, sim, tudo ótimo. Então, vamos, cadê as criancinhas pra gente tirar foto? Vocês estavam nos Estados Unidos, Michael? Pois é, minha filha. Eu tô nos Estados Unidos. Ai, agora eu tô fazendo intercâmbio aqui, né, porque eu sou muito chique. Ei, 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 ei. Ei, ei, senhor Michael. Você não quer tirar minha foto, hein? O que é isso, menina? Eu sou bonita, estilosa. Eu só tenho que tirar uma foto nisso. Se você quiser, eu tenho que ficar famoso, viu? Fotógrafo famoso, eu tenho que tirar foto nisso. Ai, meu Deus do céu. Ah, tá bom, tá bom. Então, depois eu tiro quatro fotos, tá bom, minha filha? Agora que eu tenho que tirar a foto das crianças ali, ó. Meu Deus do céu. Tá bom, então. Vamos lá tirar a foto. Um, dois, três e, ó, a pose. Isso aí, criança. Tá fazendo direitinho. Vamos lá, outra pose. Aê, essa aí ficou linda, ó. Ficou maravilhosa. Agora eu com a família toda. Vamos lá. Aê, olha que linda que ficou essa da família toda. Ai, que legal. Nossa, adorei essas fotos. Ai, amor, eu acho que tá na hora de a gente cantar os parabéns, você não acha? É. O Heitor já tá ficando casadinho, já brincou tanto. É. Tá bom. Então a gente vai, é, agora eu vou pedir as pessoas pra mim aqui pra gente cantar os parabéns, ok? Pessoal, por favor, atenção. Vamos agora cantar os parabéns para os nossos queridos aniversariantes. Tchau, Si e Heitor. Vamos, acendemos as velinhas. Vamos cantar parabéns? Sim. Então vamos lá. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra vocês Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva! 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 Viva eu! Viva Chelsea! Apaga a velinha Eba! Olha a foto Que legal Que delícia Gente, quem mais quer bolo? Eu quero Amiga do céu Essa festa ficou muito legal Ai, você gostou dessas balinhas? Ai, eu adorei Você tem essas balinhas aqui Ai, eu amei também Gente, eu vou servir bolo, tá bom? Eba, bolho! Gente, socorro, o que tá acontecendo? Ai, gente, socorro, o que tá acontecendo? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eba, ro44 Foiゲ2, o que tá acontecendo? Obrigado.